A grande chance do Gasparzinho Versão brasileira Herbert Richards Por favor, Minnie. Max, deixa eu ir com vocês. Eu prometo que não atrapalho. Ah, não sei não, Gasparzinho. Dessa vez não, Gasparzinho. Nossa missão hoje é ficar de olho nos assaltantes espaciais que têm operado nesta região. Puxa vida, vocês vão precisar de um fantasma da guarda nessa missão? Por favor, deixa eu ir. Deixa eu ir. Ah, Max, deixa. Não se preocupe, pequenininho. Nós vamos nos sair muito bem. Vamos, Minnie. Nós temos que ir. Eu estou indo, Max. Até mais tarde, Gasparzinho. Assombroso. Para de entrar aqui desse jeito. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Eu não sei. Eu não sou bom em matemática. É, tá, Macaco. Você é impossível. Faça companhia, Gasparzinho. Nós temos que ir. Até logo. Puxa, elas nunca me deixam ir com elas. Ora, alegre-se, garota. Vamos, anime-se. Puxa, eu nunca posso fazer o meu trabalho como fantasma da guarda. Eu gostaria que você tivesse essa ideia toda da cabeça. Você é um fantasma, garoto. Fantasma. Será que eu me fiz entender? Eu vi tudo, assombroso. Mas me puseram aqui como fantasma da guarda pelo quartel-general. Quartel-general fantasma, garoto. Quartel fantasma. Você foi mandado para cá como um fantasma. Não como um fantasma da guarda. Azeite. Eu recebi ordens e gosto de ser fantasma da guarda. Eu não gosto de assustar pessoas. Oh, tolice. Oh, é divertido, garoto. Demais, demais, demais. Divertido com D maiúsculo. Veja. Deixa eu pegar a minha. O que achou, o que achou disto, garoto? Isso é pura diversão. Eu não quero experimentar, não? Não? Não. O fantasma da guarda não faz isso. Este garoto é um grande problema. Atenção, atenção. Atenção, todos os policiais da Patrulha do Espaço. Está sendo despachada uma remessa de ouro através do setor Z. Façam o todo possível para proteger essa remessa dos assaltantes. Puxa, é coisa grande. Vocês ouviram isso? E não? Onde é que eles foram? Eu os assustei. E foi muito divertido. E você? Tem que encontrar a Minimax e contar elas a respeito da remessa do ouro. Vou ajudar. Deixa ele ir. Bem feito para ele se der de cara com os assaltantes. Será que esses caras são muito grandes? Se eles encostarem a mão neste pobre garoto, eu... Puxa, para que lado eles foram? Puxa, Júpiter. Eu nunca enfrentei as assaltantes espaciais antes, Maxi. É emocionante. Relaxa, Minnie. Deixa tudo comigo. E mantenha os olhos abertos. Claro, claro. Devo manter os olhos abertos para quê? Bem, para começar, para ver onde é que você está indo, né? O quê? Minnie, volta para cá. Nossa, o que foi que aconteceu? Era realmente um lava-foguetes? Oh, Lasmini, às vezes fico em dúvida se você existe. Desculpe, Maxi. Eu acho que eu... Não esqueça sua pipoca de graça com um brinco, seu guarda. Obrigada. Pelo menos não foi uma perda total. Como eu disse, Minnie, deixa tudo comigo. Eu lhe informo se os localizar. Ei, cuidado. Santas estrelas. Eu já vi gente correndo, mas isso é ridículo. Eu tirei uma foto laser do apressadinho quando ele passou. Era um caminhão. Vou fazer uma checagem para a identificação. Temos um replay dele. Cuidado. Ah, estamos na pista certa, Minnie. Minnie? Minnie, para onde é que ela... Ai, não! Minnie, espera aí! Pare em nome da lei. Existem leis contra derramar pipocas, poluidores do espaço e... excesso de velocidade também. Pare, Minnie. Esses podem ser os assaltantes. Eu vou botá-los, Maxi. Vá com calma, Minnie. Isso pode ser um... um truque. Santos satélites. Era um truque. Eu fiz com que caíssemos nele. Puxa, Minnie. Essas duas policiais do espaço caíram fácil, hein, Choco? Mas é claro que sim, Zapper. Agora só temos que deixar o trailer de carga solto no espaço e podemos ir em busca da remessa de ouro. Patrulha do espaço para o controle geral. Alô? 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 Não adianta, Minnie. Essas paredes são a prova de sinal de rádio. Puxa, Maxi. Acho que eu conquistei o prêmio de tiro imbecil do mês. Não se preocupe com isso, Minnie. Oi? Gasparzinho! Estou alegre por terem encontrado vocês. Vão ter que ir proteger uma remessa de ouro que está voando pelo setor Z. Lamento, Gasparzinho, mas acho que não podemos fazer nada. É, estamos presas aqui. Outros policiais do posto de polícia espacial terão que fazer o trabalho até que nós possamos sair daqui. Mas não havia ninguém lá quando chegou o chamado? Assombroso tinha espantado de lá? Ah, puxa! Tinha que ser o Assombroso. Não se preocupem, garotas. Como seu fantasma da guarda, eu vou cuidar de tudo. Não, Gasparzinho, volte! Oh, não! Ele se foi! Puxa, espera só até eu pôr as mãos no Assombroso. Eu pego ele. Ei, queridas. Alguma de vocês viu por aqui um fantasminha? Ele é assim desta altura. Bem, se ele estiver flutuando por aí, deve ser mais ou menos assim. Assombroso, seu... seu encrenqueiro! Oi, garotas. É um prazer enorme revê-las. Assombroso, você tem que ajudar o Gasparzinho. Graças a você, ele pode estar em apuros. Como é que se atreveu a assustar todo mundo lá na delegacia? Assombroso, você tem que encontrar logo o Gasparzinho. Ele saiu à procura dos assaltantes. E se sabe o que é bom pra você, trata de ir atrás dele. Eu então vou atrás dele. Nossa, onde é que aquele danadinho pode estar? Ele se mete em cada confusão, ainda grossa mesmo. Eu acho que este negócio vai ficar muito divertido. roubar a remessa de ouro foi mesmo uma sopa, hein, Choco? E aquele fantasminha tentou impedir a gente. Estão se referindo ao fantasminha? Naturalmente ao Gasparzinho, quem mais? Mas afinal de contas, o que você está fazendo parado aí, garoto? Tentei assombrar eles, assombroso. Eu devia ficar longe de qualquer coisa relacionada a você. Eles me amarraram! Oh, ridículo. Será que você não sabe? Não se pode amarrar um fantasma, não? Mas sou um fantasma da guarda. Não sou muito bom nesses truques de fantasma. Ah, já sei. Vou ter de ajudar este garoto ou vou acabar perdendo ele para sempre. Ah, assombroso! Fique quieto. Esta é sua última chance. Entre ali e tente uma vez mais. Está me ouvindo? Vou tentar. Uh! Uh, rapazes! É o pirolho, talvez. Que gracinha que ele é. Uh! 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 Meu Deus! Eu quero sair daqui! Sai da frente! Focô! Foi um bom trabalho, garoto. Eu sabia que você conseguiria. Obrigada, assombroso. Agora fique aqui quietinho que eu vou dar um jeito neles. Ah, monquinha! Nossa! O que é isso? Mas quem diria? Ouro? Goma de mascar? Eu vou dar uma olhada nisso. Será que... Mas quem podia imaginar? Os ladrões assaltaram o caminhão errado. Não tem nada aqui além de goma de mascar. Ei! Isso me deu uma ideia. Eu estou orgulhosa de vocês. Você, Gasparzinha. Embora fosse apenas um caminhão carregado de goma de mascar, você dete os ladrões. Obrigada, Minnie. E não se esqueça, o assombroso também ajudou. Hum! O assombroso, né? Bem, se vocês estiverem pensando em conseguir alguma coisa no campo da lei e da ordem no espaço, vocês têm que aprender a capturar os culpados. Capturar? Nós capturamos! Olha lá! Conseguimos mastigar os planos deles com essas gomas. Você quer saber? Esses caras não passam mesmo de uns bolhas. Encerra o meu caso. Cuidado, assombroso! Você é mesmo um estouro, né, assombroso? Bem, queridas, eu acho que exagerei um pouquinho. Disse bem, assombroso aí.